Estou de passagem comprada Estou rindo, está me consumindo, minha louca paixão Estou chegando, meu bem, para ficar com você Levo uma rosa vermelha, prova do meu bem querer Estou chegando, meu bem, para ficar com você E dessa vez para sempre, e nunca mais te perder Olha aí, pede fecha peitinho Por isso eu te apresento no pintinho Cicinho, meu filho, é com você, Cicero Canta pra juventude brasileira Estou de passagem comprada, de mala arrumada, doido pra te ver O trem já está partindo, não vejo a hora de beijar você Quero que você me espere, desembarcar naquela estação O desejo de te ver sorrindo, está me consumindo, minha louca paixão Estou chegando, meu bem, para ficar com você Levo uma rosa vermelha, prova do meu bem querer Estou chegando, meu bem, para ficar com você E dessa vez para sempre, e nunca mais te perder Obrigado, maizão De te ver sorrindo, está me consumindo, minha louca paixão Estou chegando, meu bem, para ficar com você Levo uma rosa vermelha, prova do meu bem querer Estou chegando, meu bem, para ficar com você E dessa vez para sempre, e nunca mais te perder E dessa vez para sempre, e nunca mais te perder